O que é, bebê? O que é isso aí? A TV! O que é, bebê? O que é, bebê? Fala, eu quero aquele preto. Fala, vovó. É, o cinza lá, diferente dos outros. Azul, você quer dizer? Ah, tá. Pensei que você não tava velho. Pensei que não tava velho.